O que aconteceu? Hum... Rapaz, satanás me visitou. Oi, acabou? Acabou! Ou não? Acabou! 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 Não tem capítulo 2! Em breve! Tá, foi lá! Então, bora sair! É! Dá um ask! L! Sai! Ah! Já sei! Qual jogo agora? Diffusel! Como que é isso? Você vai saber! Oh! Como você vai saber, meu amor! Aham! 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 Tchau! 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 Tchau!